Dota fogo Atlético Mineiro! Ai! Ai! Meu Deus! Então o defensor dá a condição e agora ele tá mostrando o lance ó A bola bate na cintura, não tem mais o rumo do gol, não tem mais a direção do gol ó E aí ele já tomou a decisão, tá anulando Aí a cobrança do escanteio, a bola na área e rebote pra esquerdo, pra fora Mariano Vai colocar na área, na movimentação, vem um toque de cabeça Ui! É cara, tipo assim, a parada, cara, é muito complicado Falei bagulho de brigar pra não cair É, o Botafogo tem 21, tá ligado? O Santos tem 22 Eu acho que o Santos não briga pra cair, eu também acho que o Botafogo não Mas pô, o Botafogo tá num momento muito merda, né cara? E porra, assim, o milionário lá tem que comprar jogador, mané? Tem que comprar jogador pica, pô Tipo assim, jogador bom mesmo, tá ligado? É, eu nem sei, o Botafogo anunciou um cara aí, eu nem sei qual foi esses dias Me perdoe a... A burrice Eu sou burro mesmo, entendeu? Porra, não sei quem foi Quem que o Botafogo anunciou? Não sei se é o Massal, foi o Massal? Outro cara, pô, não? O Botafogo anunciou outro cara? Eu tô viajando Tô maluco? Pô, agora eu não tô olhando o chat, tá? Desculpa Se vocês estiverem digitando alguma coisa Eu não estou vendo Pô, eu tô maluco da cabeça Um cara tipo assim, um... Eduardo, Eduardo! Quem é esse Eduardo que o Botafogo anunciou? Botafogo anunciou... Carlos Eduardo Tava no Awali Tava no Awali É bom ele? Ou então, tipo assim, porra, tá ligado? Ele pode ser bom Mas, cara, tem que ser um cara porra! Tem que ser um resolvedor, pô! Sei lá, uns caras melhores, sei lá Eu fiquei... Pô, acho que eu fui iludido pelo Jon Texel também, mano Eu acreditei no... Eu acreditei no... Eu acreditei que o Botafogo ia chegar agora nesse meio do ano com os seis bonecos fortes, assim, tá ligado? O Douglas Borges Ele se antecipa ao Saravia, né? É, o Saravia Tem ali entre o Felipe Sampaio e o Saravia Tu é o Botafogo? Não! Por isso que eu tô nem aí Mas... Mas que eu fui iludido por ele, eu fui, pô! O cara chegou e falou, pô, eu sou bilionário Já fiz tudo na minha vida, agora eu quero ser feliz Tá ligado? Pô, eu comprei a ideia, pô! Tá ligado? Fazia sentido na minha cabeça Ai! Ai! Allan Zaratio Bom toque do Hulk Pro Arana Não dominou Brigou, brigou essa bola Meu Deus Não teve nenhuma janela de transferência inteira ainda? Não, então, mano, a questão da janela de transferência, mano Que abre hoje já, né? Já tivemos duas horas e meia de janela É... Pô, por exemplo, o Flamengo Cebolinha, Vidal, tá ligado? Tem dois caras chegando aí Dois nomes fortes, pô! Tá ligado? O Corinthians tem o Balbuena Você tem o Will Alberto chegando aí Tá ligado? Você tem os caras chegando aí, pô! E que não precisa da janela estar aberta, pô! Os caras podem chegar antes É isso que eu tô falando, entendeu? Não tô nem falando de depois Ah, depois vai anunciar tal cara Beleza Mas a janela No momento da abertura É só... Só entrar no bid É só entrar no bid É só entrar no bid Erisson tenta responder Everson deu um tapinha na bola Sobrou na área Porque o Allan Zarábia pega o rebote Zarácio dá um pico na Bola pra tirar da área O Atlético inteiro na sua área Pra marcação Lucas Fernandes Faz o levantamento Hulk ajudando Foi quem tirou Diazon Aí o Matheus Bateu o rasteirinho Everson Ele tá indo ao monitor Exatamente Agora vou mostrar que a posição A primeira coisa que vou mostrar pra ele É a posição do Ademir Posição legal E aí quando sobra o rebote Vou mostrar Nem mostrar a posição do Ademir Já informaram Estão mostrando o pênalti Que é claro Pô, foi muito pênalti O pênalti é claro E depois O Ademir toca com a panturrilha na bola Olha só A gente vê na repetição Toca com a panturrilha ali E acaba sobrando pro jogador do Botafogo Perdão Do Atlético Que tá em posição adiantada É Sandro Mas ele tá marcando impedimento hein Ele tá marcando impedimento Que ele entendeu como não pênalti O que é um absurdo E aí gente boa Curtiu o vídeo? Pô tipo assim O moleque falou aqui ó A questão é que os picas Não vão querer jogar no Botafogo Nesse momento City, Chelsea e PSG Não começaram contratando os picas de cara Pô irmão O problema é que é o seguinte cara Você tá no Brasil Que a moeda vale 7 vezes menos Pô Tá ligado? Você consegue comprar caras impactantes Não precisa ser um crack No futebol mundial Não precisa ser um agüero Tá ligado? Você pode contratar caras bons Que impactam muito no Brasil Por um preço muito melhor Pô Tá ligado? Hoje com 100 milhões de euros na Europa Você não consegue fazer nada Na época que o City chegou Beleza Até você podia fazer alguma coisa Tá ligado? Hoje com 100 milhões de reais Você compra muito cara Pô Mas muita coisa pô Tá ligado? Você não precisa Tô falando pra você comprar o De Bruyne Porra Obviamente tô falando do De Bruyne Na época né? Não precisa contratar Sei lá Porra, é difícil pensar Não é meu trabalho Entendeu a parada? Pô Dá pra tu comprar uns cara Porra Sei lá Foda-se também Mas ele vai dar um jeito Uma hora ele vai dar um jeito Pra vocês Ai credo O Galão ganhou mais uma P... Tchau